Esse poema veio de uma viagem a Portugal, que eu não podia ir, eu vou muito pouco, só no Brasil, mas fiquei lá no Portugal, eu fico apaixonada, eu escrevi esse poema e falo assim Estou no berço de minha língua, na casa de Naceu, eu hoje retorno a um lugar onde nunca estive, porque não sou eu quem vive, mas a língua que estala palavras pelas ruas estreitas, pelas casas com varanda que dão quase sempre no mar, o lar de minha língua é um leito de mar e navios, caravelas movidas com humor antigo e uma gentileza singela, a carga de minha língua é pintada com mulheres, de pele clara e cabelos dedos como os meus, de tinta, como pude um dia não ter sabido, não ter vivido essas cores, estes rasgos de céu, estas verdes frias a pulsar como brasas cernas, nos casacos e meias de lã, nos ventos, nos homens de barco, não me deixe ir no Porto, Lisboa, nem do historio me deixe partir, sem as ruas de cindra, sem as casas estreitas do bairro alto, sem o mar, sobretudo não me deixe partir, sem este horizonte que um dia se abriu em direção a novas terras e a uma nova língua, cantada por corpos mais leves, pelo sol 40 graus. Minha língua tropical e bela, meu canto cedo e duro, meu céu de anil, cortado por balas perdidas e barrigas que ainda tem fome, nas mãos dadas dos continentes devemos partir, em direção a uma terra de versos dados, de Camões a Cabral de Nelo Neto, de Pessoa a Clarice, de Sacarneira de Marães, vamos abraçar nossa língua gente, nosso gosto pelas letras, nosso carnaval de fado e força, nascido dessa mãe única e bela, dessa terra sem fronteiras, nossa língua portuguesa.